Bom dia, Rosinha. Bom dia. Hoje eu tô começando mais um vlog aqui e esse vlog agora é do ano novo. Eu tô aqui fechando pastéis, mas hoje ainda é dia 29 e eu tô iniciando esse vlog porque a gente precisa produzir, né? Pro ano novo. Hoje tem uma encomenda, tem quatro encomendas, na verdade, de salgados. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês, vou gravar amanhã também, dia 30 e dia 31. Rosinha acabou de fazer uma massa aqui pra bolinha de queijo e risole. Aí ela vai começar já a modelar. Os enroladinhos já tá aqui, ó, gente, prontinho já pra ir pro forno. E eu vou fritar salgado ali fora, que é pra entregar 11 e pouca. Ó, gente, Rosinha comprou esse rolão aqui de papel filme e eu vou fechar agora. Hoje não vai dar nem pra eu gravar pra vocês como é que eu vou fechar com isso aqui mais no próximo vídeo, viu? Ó, gente, todos bem fechadinho, tá vendo? Papelzinho aqui filme. Olha só como fica. E aqui agora, eu já tô tirando o frango do caldo pra ele esfriar e ficar sequinho. na hora de triturar já tá beleza. E o caldo a gente reserva aqui e usa pra fazer coxinha. Pronto, agora vai esfriar. E o caldo eu vou deixar esfriar um pouquinho pra colocar no vaso. Agora eu vou dar um jeitinho aqui, né, na baguncinha aqui no fundo. A mesa tá cheia de prato sujo e aí começar aqui a limpar as coisas. Gente, eu vou fazer agora a massa de limpada aqui. Aí já tem aqui margarina, água e uma gema. Aqui tem a farinha de trigo sem fermento fina. E aqui eu tenho um creme de leite e aqui eu tenho frango. Lá dentro tem mais, coloquei ali pra descongelar. E eu vou adiantar aqui, né, gente, o serviço. Eu vou fazer bem rapidinho porque já é pra entregar hoje. Aí eu preciso fazer 50 e depois eu vou fazer mais um tanto que é pra amanhã. Olha só, gente, acabei de abrir aqui algumas limpadas. E aqui eu já tenho um recheio molhadinho com creme de leite. Agora eu vou tá mexendo. Vou terminar aqui de mexer o recheio de frango pra Rosinha começar só pra produzir mais coxinha aqui, ó. O recheio já tá quase acabando ali. Vai aqui. Só falta dois minutinhos e tá pronto. Ó, gente, dia seguinte. Rosinha tá aqui batendo o bolo. Só deu pra eu começar a gravar agora. E aqui no fundo eu tô preparando ali as coisas. Manda a mesa pra tá fazendo o recheio. Tô cortando ali a cebola, né, pra triturar. Bom dia, Rosinha. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia. Ó, gente, Rosinha já começou o dia aqui abrindo uma delícia. Aqui tem algumas limpadas já abertas, né? Aqui já tem algumas cheias. Aí eu vou encher aqui agora essas daqui. Então, resumido aqui do que a gente fez ontem. A gente fez trouxinha de frango. Aí, como o recheio ficou bem molhadinho, algumas abriu. Mas tá tudo bem. Aqui tem tropical. Aqui tem mais trouxinha aqui embaixo, ó. Com a pitadinha de orégano. Trouxinha de calabresa, viu, gente? E aqui tem bolo. Os Rosinha tá ali mexendo o recheio do bolo. Viu? E agora a gente vai adiantar aqui as limpadas. A minha linha tá lá no fundo. Mas como ela não gosta de aparecer, ela tá ali ajeitando os pratos. A Rosinha tá dividindo aqui o recheio pra esfriar. Metade na panela e metade no vaso. Vou fazer massa aqui de delícia pra abrir. A Rosinha tá aqui separando algumas coisas. Alguns queijos, algumas coisas aqui. Pra tá fazendo mais salgado. Tia Nara tá aqui na arrumação. Tá ali atendendo. Mas já tá aqui na arrumação. Essa parte aí, a Céia já coloca debaixo da assadeira. Que aí já prende. É, aí a Céia puxa o tanto que a Céia quiser pra ficar esticadinho. Olha aí. Nossa, pra você. Aqui já tem as bananinhas fritas Bem feitinha Aqui já tem salgado Tia Nara está lhe pincelando Algumas coisas A corria que é grande hoje A menina que ajuda a gente passou mal Mas a filha de Tia Nara já veio E para ajudar a gente E eu estou aqui Vou fechar a banana real agora Eu estou usando essa massa aqui grande Eu corto ela e depois Corto no meio Eu cortei aqui a massa do pastel A gente tira as retas E agora eu vou cortar no meio Para estar fechando as bananas Ó gente Minha mãe está aqui na Banana real Deixa Nara arrumando aqui O salgado que já é para entregar agora O salgado que já é para entregar agora A gente pode botar isso. Essa é de Tati. Tati. E aí, Rosinha, como está sendo o dia? Ó, gente. Tudo aqui. Tia Nara está arrumando. Aqui já tem salgado frito que eu estou ficando lá no fundo. E a filha de Tia Nara está arrumando. Tia Nara aqui. Já foram algumas encomendas, né? Aí já está aqui organizado para mais. Tem mais. Ó, gente. Agora eu comecei arrumando aqui já que o Tia Nara, o salgado já está na contagem. Mas eu vou fechar aqui já a bandeja. Aí se precisar eu volto lá para o fundo para fritar porque aqui já tem alguns fritos. Já arrumou muitas bandejas. Vou mostrar para vocês como é que está agora. Essa daqui eu vou fechar. E Rosinha na produção ainda. Enfim, gente. Oito horas da noite terminamos. E Rosinha vai ficar aqui fazendo os docinhos porque ela tem alguma comida para o dia primeiro. E eu já estou indo para casa. Vou finalizando por aqui caso eu não apareça. Um beijo, fica com Deus. E até a próxima. Esse foi o nosso ano novo. Um beijo. 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 Um beijo.